Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vai lá, vai lá, tá todo mundo tímido aí. Bom, pessoal, então está aí só para vocês terem noção. Aqui é um saguão, um galpão só para vendas de aves e também de produtos daqueles que alugam os estandes. Beleza? Um abraço a todos vocês, até mais, valeu!